É isso mesmo! Conheça o Enem Action e esteja preparado para a sua aprovação na universidade. Com conteúdos 100% digitais e gratuitos, nunca foi tão fácil estudar para o Enem. Outro aluno que passou por aqui foi o Vinícius Marques, que utilizou os nossos cronogramas de estudos para criar uma rotina de preparação. Não perca mais tempo, seja um Enemzeiro e conquiste o sonho da aprovação no vídeo.